Seu balão tá branca, não posso viver Aqui tá sozinho na desilusão A costeira que eu fiz, nem deixa você Do meu lado só resta a sangrão O meu foi magoar, o meu grande amor O meu foi esquecer, o amor que me deu O que? Seu balão, a tira, a gavetor A gavetor O errar é o anjo, foi eu que errei O meu foi magoar, o meu grande amor O meu foi esquecer, o amor que me deu O meu foi me deu O meu foi me deu O meu foi me deu Mas tenho certeza que do meu regresso O meu grande amor vai me perdoar O meu fio emaguar, o meu grande amor O meu fio em esquecer, o amor que me deu O meu fio emaguar, o meu grande amor